Fala pessoal do canal, que saudade de vocês que eu tava de gravar vídeo aqui pra vocês Bora lá, a gente tá com esses 3 modelos, só que são aqui os campeões de venda Lá da nossa página oficial na verdade, tá? Vamos lá, a gente tá com um modelinho um pouco diferente Que é esse som de mala aqui, com os graves aqui full trap, na caixinha full trap E essa caixa de médio também que a gente não costuma utilizar, né? Que é conto-falante totalmente pra fora, a gente utiliza mais essas caixas de médio aqui do TADA Com esse modelo Euclides e esse modelo aqui, o Capetinha, né? Que é o costume que a galera fala Esse aqui, ele saiu um pouco diferente, saiu um pouco do padrão, né? Na verdade Dos que a gente faz, porque ele se trata de uma réplica A gente fez o mais parecido possível do cliente, tá? Seguindo o mesmo padrão, ele tem as lentes também redondas assim, né? Cromadas, 2 Shiver 3.8 e 2 TR M250, tá bom? Então, atrás aqui, a gente colocou alguns módulos, tá? Só o painelzinho de módulo pra vocês verem aí Ó, a gente colocou 2 bandas, um luzinho, um processador e um voltímetro Aqui tá a plaquinha de áudio e o interruptor da iluminação, tá? Dos LEDs Aqui atrás a gente utilizou, o cliente não mandou a foto, mas a gente utilizou mesmo Os drivers aqui, né? Da JBL, tá? Como se fosse o D465 Aqui os dutos do cliente também lá, que dá a saída de ar, os médios eram vermelhos, tá? Então a gente fez também a mesma parada Modelinho Bob também, show de bola, galera, curte muito, pensa Esse aqui é do Will, tá? O Will que é a Oliveira Nossa cliente já vai fazer o envio, inclusive, tá? A gente tá gravando aqui só pra mostrar pra vocês Qualidade em relação de pintura e tudo pra vocês Aqui é do São Paulo, tá? Que é o mascote de São Paulo Aqui em cima tem o logo também do São Paulo Cornetinha LTS artesanal, feito aqui na Mini Projetos, tá? Só lembrando E é isso Atrás aqui tem os painéis de módulo Não é o painel de módulo, na verdade A gente sempre curtou usando muito o Banda, na verdade Aqui é o interruptor de liga e desliga, a usina Aqui na frente vai ter o DVDzinho aqui, pá Show de bola, ó Vou ligar aqui a iluminação Bem forte a iluminação, por sinal Show de bola É, o esquema de cores fica muito bom, hein? Modelinho Bob, a galera tá curtindo muito esse modelo Bob E aqui o modelinho xodó da galera A galera nunca abandona esse modelo A gente fez um degradê nessa até, né? É uma caixa trio A galera curte demais esse modelo A gente fez o degradê laranja em cima E acabou cobrindo aqui com o verde, né? O verde fluorescente Ficou muito top esse degradê E quais as diferenças, né? Também a gente colocou os modos banda Por sinal, vocês estão vendo aí Ficou muito boa essa pintura, olha a qualidade Eu tenho dicas aqui no nosso canal, tá? Se você procurar A gente tem umas dicas aí valiosas pra vocês Sobre pinturas, tá bom? Todas as pinturas feitas com spray jet Muito top Variam de marca pra marca, né? Aí vai variar de região pra região Algumas pessoas preferem marca tal do que marca tal Então, pra não ter esse conflito em relação às marcas Marca boa, marca ruim Marca que eu prefiro Marca que vocês preferem Eu vou deixar aí em off Esse assunto, né? Sobre marcas Mas vamos lá Caixa trio e caixa bob E essas duas aqui No caso da caixa trio e caixa bob Só funciona o alto-falante pra grave, né? Mas ele toca Só lembrando, galera Ele toca todas as frequências de áudio Por ser um alto-falante full range Tiago, o que é alto-falante full range? É um alto-falante que toca todas as frequências de áudio, tá? Tanto grave, médio-agudo Médio, grave Tudo direitinho, tá bom? Ele toca todas as frequências Mesmo sendo invertido A galera às vezes pergunta bastante Tiago, mas ele é projetado pra trocar de frente assim Como esse E por que que ele tá virado e tal? Galera, a gente projetou essa caixinha, tá? Essa mini Euclides Né? E deu uma qualidade muito da hora Mesmo sendo invertido E esse aqui é o nosso É... Como eu posso falar? É... É o nosso diferencial, na verdade, né? A gente fez uma caixinha Euclides Com a letragem certinha Pra bater certinho Mesmo estando invertido, tá? Tiago Me diz uma coisa O alto-falante tá invertido Vai bater pra dentro A ligação Por ser pra dentro A ligação também vai ser invertida? Me perguntaram lá na nossa página oficial E é uma pergunta bem interessante Rapaziada Tiago, mas o que é a ligação invertida? Pra algumas pessoas, tá? Rapaziada Às vezes a galera Pô, tu já fala um assunto óbvio, tá? Eu já sabia disso Nossa, que assunto chato Não, mas às vezes é o seguinte No som automotivo Algumas pessoas utilizam sim A ligação invertida Por... Por o grave Está invertido Ou seja A ligação invertida É ligar o positivo E o negativo Ligar no aparelho Sendo em polaridade invertida Em polaridade reversa Em relação À entrada positiva e negativa Do aparelho Ou da placa de áudio Como vocês preferirem Tá bom? Mas não Aqui a gente liga Eles Todos em positivo E negativo Da plaquinha, tá? Só se for algum motivo Específico Que o alto-falante Que a gente esteja Estilizando no dia Não esteja dando Uma frequência boa, né? Não esteja dando Uma resposta de áudio boa Que a gente vai E usa invertido Pra fazer os testes também Tá bom? Mas não tem problema Ligar invertido O alto-falante Não vai queimar É... E é isso Explicamos, né? Porque tem muita gente Que é seguidor novo Escrito novo Ainda não sabe Né? Esse modelo Só funciona o grave, galera Ó Aqui o médio é um adesivo, tá? Adesivo aqui da Triton Vocês podem ver aqui O médio da Triton Tuitinha também Cornetinha também Tudo artesanal, tá galera? A LTS a gente fez A gente fez aqui na Miniprojetos Todas Todas as cornetinhas Aqui da Tril também É o mesmo caso Só se o cliente solicitar Ó Tem essa aqui também do Atlético Linda demais Cara, ficou show de bola também, hein? Inclusive a gente já vai adicionar Esse modelo no catálogo Que a gente não tinha colocado ainda Né? A do Atlético Atrás também Semelhante a outra do São Paulo E vamos que vamos Vamos lá É... Todas tem bateria interna Tá, rapaziada? Modelinho básico Vai ter uma bateria Esse aqui tem Quatro baterias internas, tá? Por conta da quantidade De alto-falantes Vamos lá Essa placa de áudio Desse aqui Essas todas é Ó Mesma plaquinha de áudio Tá? Da Tril e som de... Da Tril e caixa Bob Essa aqui já é diferente, né? Ela é com duas saídas de áudio Pra suprir a necessidade Dos alto-falantes Porque ligar nessa daqui A resposta de áudio Não dá muito boa, né? Por conta da quantidade De alto-falantes E a potência da placa Já nessa placa de áudio Ela é muito boa E esses alto-falantes Que a gente pegou agora também Nessa caixinha aqui Eles são muito bons Eles circuncisa bastante Dá um grave legal Tá? Nessa mini full-trap Tiago, bota pra tocar aí Né? Sempre é bom, né? Galera Às vezes pergunta bastante Sobre Pô, bota o vídeo Das caixas tocando Bota pra tocar e tal Hoje esse vídeo Vai ser tocando Surpresa pra vocês Que eu não costumo colocar Vídeo tocando Por conta dos direitos autorais E as músicas que são liberadas Pra gente fazer os tests Às vezes não são tão legais Tá? Mas eu vou colocar Algumas aqui pra vocês Só pra vocês verem A qualidade Tá bom? Vou testar primeiro essa Que também é... Cara Eu tô apaixonado por ela Não vou mentir não É diferente Não tinha... Raramente a gente faz Full-trap aqui A gente geralmente faz Muita mini cachuclides Então Pra full-trap Eu gosto de ver O bichinho batendo demais Essa correnteira É diferenciada também Tá? A gente fez a mão ela Olha aí Como ficou top demais Fez no papel panamá Tá? Ela foi uma correnteira Específica do cliente Então a gente teve que fazer Especialmente pra ele E também essa caixinha de médio Que é diferente, né? Como eu falei A gente utiliza caixa de médio Já adotada Assim, cornetada E essa aqui não Ela tem... Ela é mesmo... Não sei nem qual que é o nome Não sei... Não lembro qual que é o nome Dessa caixinha de médio Mas enfim Se vocês lembrarem Comenta aí abaixo E também vou passar Pra deixar aí um recado Tá? Se você não é inscrito Se inscreva Comenta aí abaixo Suas dúvidas E vamos que vamos Eu vou fazer O pareamento aqui Tá? Do aparelho celular Com a caixinha aqui Pra vocês verificarem A qualidade aí sonora Vamos ligar aqui Tudo pra vocês Caixinha aqui Eu não sei nem se tá carregada Lugou já É, mas tá carregada sim Tá? Já conectou aqui no aparelho Vamos lá no YouTubezão pesado Fazer aqui a colocação das músicas Que... Sem direitos autorais Deixa eu ver Uma hora de músicas aqui Bora lá Acho que o cara tá até ao vivo Bora lá Vai ter aquele velho anúncio Com certeza Olha aí, olha aí Vamos ligar, né? Topado, hein? Vocês viram Tá nessa aqui Tá, galera Tá? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso? Top demais, a qualidade é isso Se vocês quiserem ouvir melhor, sentir a qualidade mesmo Coloquem um fone de ouvido, recomendado sempre Cara, ficou muito boa a qualidade desse sonzinho Show de bola Funciona os quatro, tá rapaziada? O médio também funciona Ele circuncisa menos, porque ele é de 1,5 polegada Mas ele dá uma qualidade também muito boa Mas ele é mais pra voz, né? Mais pra vocal Então vamos lá Eu vou finalizar o teste dela Pra o vídeo não ficar tão longo Vou botar outra música, vai Vou botar outra música que eu amo essa caixinha Vou dar um avanço aqui nessa música Ver se ela é melhor Vou dar mais um avançado aqui pra ver Opa, vou procurar aqui essa outra aqui pra ver Bora lá Esse pedaço aqui tá bom Eu vou botar outra música Transcrição e Legendas Pedro Negri Caraca, 100% apaixonado, vou mentir pra vocês não, hein? Pro vídeo ficar tão grande, tem mais vídeos também lá na nossa página oficial, tá? A gente tá postando lá constantemente vídeo pra vocês, fechou, rapaziada? Finalizamos o teste dela, bora pra Bob aqui Eu desliguei já, tá, rapaziada? Desliguei Vamos ligar aqui a Bobzinha Lembrando que elas estão com bateria de fábrica ainda, tá? Liga aqui no meio, botãozinho Vou desligar aqui o LED Ah, já ligou o Bluetooth Bora ligar aqui o... Opa Bora lá Fazer o pareamento aqui Bora ver se vai aparecer outro Bluetooth Deixa eu só ver se tá ligado Ah, tá ligado aqui, ó Já encontrou aqui o Bluetooth Pariou Bora lá de novo Vamos ver se a gente coloca aqui outras músicas sem direitos autorais Tá aqui, tá até ao vivo, cara Bora aqui, bora Tchau, 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 tchau Cara, é difícil ver essas músicas Mas bora ver Vamos ver se isso aqui tá melhor Show de bola Então pro vídeo não ficar tão grande Pra passarmos aí mais de 14 minutos As demais vão ser a mesma potência Então é a mesma caixa de grava Então vai dar o mesmo volume Resposta de áudio, tá rapaziada São os mesmos alto-falantes Mesma caixinha então Não vai ter necessidade Vou só ligar o LED aqui pra vocês verem E as outras também E mais vídeos dela tocando Com músicas mesmo assim Melhores né Pra vocês verem a qualidade de áudio Lá na nossa página oficial Tá rapaziada Modelo exclusivo também do projeto Esse Bobzinho aqui Modelo top A gente quer a frase do time Meu coração é o vinegro e bate forte por você Aqui a frase que a gente colocou pro Atlético Top demais hein Gostei demais Olha a tua Atlético aí Ficou show de bola Iluminação também ficou top E aqui a caixinha trio Show dozinho da rapaziada Olha aí a iluminação de LED dela também Cara ficou top hein Essa cor neon com os LEDs ligados Ficou show de bola hein Falta acender em cima Com os destaques do LED aí hein Ficou linda demais Essa tira onda Então rapaziada É isso O vídeo de hoje Foi só pra mostrar pra vocês alguns detalhes Olha o detalhe do cornetão também Olha esse daqui é VS Eu já tinha mostrado em algum outro vídeo O cornetãozinho da QVS O driverzinho Show de bola E a gente tem um tutorialzinho de como fazer ele tá É feito com ioiô Muito bom e rápido e fácil de fazer Caso você faça em casa O que ele faz em casa Olha aí os outros daqui Esse daqui da JBL Feito ioiô tá Ioiôzinho de festinha Aquelas lembranças de festinha Fechou rapaziada Então brigadão aí Por quem ficou até agora no vídeo Só pra mostrar pra vocês aqui Inclusive a gente vai enviar já elas agora hein Fiz só um box aqui O review De como que elas se comportam aí né As diferenças e tal Pra mostrar pra vocês alguns detalhes né O que que funciona O que que não funciona Pros inscritos novos aí Sejam bem vindos E galera Até o próximo vídeo hein Foi mais um review rápido Pra vocês verem a questão da qualidade de áudio E essa paixão que eu tive Com essa caixinha aqui em específico Ficou muito boa a qualidade né Logicamente rapaziada Vocês sentiram a diferença né Desse modelo Com um alto-falante funcional Invertido E pra esse com quatro falantes Né Funcionais E esses tocando pra frente Que eles são projetados Mais pra tocar pra frente Fechou rapaziada Então as vezes você viu o vídeo E ficou Poxa essa daqui não tá tocando Igual a outra Mas são quatro falantes Vezes um alto-falante Com também né A placa de áudio Que essa é só de 5 watts Né Essa aqui tem duas saídas de áudio De 3 watts Cada Né Então ela dá uma resposta de áudio Bem melhor Tá bom rapaziada Então é isso Fique com Deus E se inscrevam tá Pra fortalecer a gente E que a gente Pra gente poder trazer mais vídeos tops Pra vocês Trazendo mais atualizações Novidades sobre as miniaturas Valeu rapaziada Tamo junto hein Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau